Música Pois é amores, eu já começo a minha receitinha com duas colheres de sopa de creme de hidratação Como vocês já sabem, eu sempre aconselho a utilizar um creme de hidratação que seja liberado E para as meninas que sempre me perguntam que creme você está usando, que creme você usou Hoje eu resolvi utilizar o da Scala, o potão de 1kg da Scala, que é a hidratação de óleo de coco Ele é maravilhoso para fazer essas misturinhas caseiras E também um excelente condicionador, gente No caso ele é vegano e também é liberado, como vocês podem ver aqui embaixo Então, já tenho aqui minhas duas colheres de sopa E irei acrescentar uma tampinha da glicerina E nessa receitinha eu também irei utilizar o óleo de amêndoas doces E eu irei colocar uma colher de sopa E agora eu irei acrescentar o ingrediente que está fazendo toda a diferença Que é a polpa de manga, gente Vocês vão na feira, comprem uma manga que esteja bem madurinha E vão extrair, esse daqui eu extraí apertando a manga De forma que eu não coloquei nenhuma gotinha de água Vocês conseguem fazer isso tranquilamente com a mão Passa na peneira e assim vocês vão conseguir E aqui eu irei utilizar duas colheres de sopa E olha só que consistência maravilhosa fica a nossa hidratação caseira Isso sem falar no cheiro maravilhoso de manga Receita super fácil de fazer Que vocês irão aplicar com uma hidratação normal Lava o cabelo, de preferência com chocolate transparente Para tirar todo o vestígio de creme, acúmulo de poeira e radicais livres Que tem um impregnado cabelo Que isso também colabora para deixar o cabelo ressecado, opaco, sem vida Depois de ter lavado, vocês irão retirar o excesso de água Aplica a hidratação, enluvando bastante o cabelo Mexa por mexa, bota uma toquinha Espera ali 30 minutinhos Enche a água, condiciona e finaliza Como vocês já estão acostumadas finalizar Essa hidratação, além de restaurar o brilho do seu cabelo A elasticidade natural do fio É rica em vitamina E e rica também em vitamina A O que estimula e muito o crescimento dos nossos cabelos Quem está com a ponta dupla também vai observar Que as pontinhas vão estar bem mais fechadinhas Bem mais cuidadas Porque ela ajuda a selar a cutícula do cabelo E quando isso acontece, o cabelo fica bem mais brilhoso E eu vou ficando por aqui Qualquer dúvida que vocês tiverem É só deixar aqui embaixo qualquer receitinha que vocês quiserem ver aqui Pode deixar aqui embaixo que a gente dá um jeitinho E traz aqui pra dividir com as amigas, ok? E eu deixo um beijo grande E a gente se vê no próximo vídeo Beijo, tchau!